Não era pra falar isso, mas eu vou falar. Conheço de perto a luta dos povos indígenas. Sou mãe de uma menina indígena. A mais linda indígena do mundo é minha filha. Que não teve a alegria de estar aqui, porque foi ameaçada junto com a mãe. Oi, gente. Eu sou Tamarice Alves. Eu sou mãe da Caio, Titi e Lulu, Cavaiurá. Oi, gente. Eu sou Lulu, filha da Tamarice. Falar pro Tamarice mandar a Lulu pra ajudar a senhora que criou ela. Não foi Tamarice que pegou ela pra criar. Foi ela que pegou pra criar, pra ela ajudar ela. Tchau, tchau. 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 Se você dá a menina, aí eu vou deixar. Se você não vai trazer menina pra me criar, aí não volta. Se você não vai trazer, não volta. Se você traz, eu vou devolver. Ela queria outra menina em troca. Ela queria a menina. Assim não, ela falou. Assim não. Hoje a lei mudou. Nós precisamos entender que o mais precioso bem que está em área indígena é o índio. E o índio vai ser visto dessa forma. Índio não é só terra. Índio é gente. Índio é ser humano. Não é que a mãe do mundo deu pra ela, não é pra criar. Foi a senhora que pegou, criou. Foi ela que sofreu. Muito. Ela foi em Brasília, ela sofreu lá. Fiquei dada. Assim, ó. Porque o pessoal de lá está inventando muito. É pra nós, é muito feio. É, o pessoal não gosta, por isso que o pessoal quer me enterrar. É assim, tudo é mentira. Só pra elas ficarem na cidade. Ainda tem o costume de enterrar a criança aqui na aldeia? Agora não. Agora não tem. Agora só criar a criança. Aí, Lulu, tem que vir ajudar ela. Não é que tá maricinho que sofreu. Agora ela, falsa, falsa, tá roubando o Lulu, ela tá lá em Brasília com ela. Ela não pode fazer isso pro Índio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti